Fala galera, beleza? Bom, ontem antes de dormir eu tava olhando meu facebook E acabei vendo uma pessoa comentando que um youtuber tinha morrido E eu fiquei sem entender e fui ver um vídeo que vai tá na descrição aí também Do pai dele Falando tudo que aconteceu Esse menino é o Might Se eu não me engano ele tinha 15 ou 16 anos Ele era bem novo, né? Mas era um menino esforçado, fazia vídeos como todo mundo faz aí Queria crescer no Youtube Queria ser reconhecido Não por causa de dinheiro, mas porque gosta, né? Quem faz vídeos sabe E eu tô fazendo isso aqui não é pra ganhar fama Não é pra fazer nada É porque me tocou de coração mesmo Ontem eu chorei até e ainda choro porque Ele era um Youtube Parece que o cara era da família Ele era da família, entendeu? A meta do pai dele A meta não, o sonho dele Era bater 100 mil inscritos E essa meta ele já conseguiu, já realizou esse sonho Já tá mais 100 mil inscritos Graças a Deus Eu só queria que você olhasse o vídeo Desse o seu like lá no vídeo Não precisa ser nesse vídeo aqui não Lá naquele vídeo lá, tá aqui na descrição E olhe, né? Ore pelo pai dele Pela mãe dele Ore pela família dele Porque Ele faleceu de câncer Foi 1º de maio de 2015 E é isso Eu só queria retribuir esse favor Queria só passar pra você essa informação Porque me tocou muito E eu tive essa necessidade, entendeu? E queria por mim Seu pai dele ver esse vídeo Desejar toda sorte do mundo Que ele foi merecedor E como ele disse Ele não morreu Ele só tá num lugar melhor E eu vi um comentário também Que game não morre Ele só dá respawn em outro serve E outro serve É no céu, né? Graças a Deus E é isso, galera Peço desculpa aí Se alguém não gostou Entendeu? Mas Se você tem sentimento Você vai ver o que eu tô falando Então é isso aí Fica com Deus E Deus abençoe a família dele